Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, chegou o Kipling, chegou o Kipling, chegou uma remessa de Kipling, nunca vista antes na história dessa papelaria e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu nem dormi essa noite, porque chegou ontem essa caixa e cara, chegou muita Kipling, não é uma caixa, são três caixas gigantes, cabe, cabe sete helenas dentro de cada caixa. Essa primeira caixa gigante aqui é uma ação que a gente vai fazer em breve, que eu tô muito ansiosa, é um dos motivos por eu não ter dormido. Olha isso aqui, gente, pera, mas olha o tamanho disso, tamanho muito, muito, muito grande, vamos lá, não, pode filmar aqui do meu, ó, toma, vamos lá. Olha só, esse aqui é a coleção nova, aqui tem, eu não sei nem pra onde eu começo, Bárbara, porque esse aqui, esse aqui quando chegou teve briga, esse teve briga. Ai, vamos lá, vamos mostrar tudo, esse aqui é a Ali, é um modelo diferente de estojo ou de necessário. Isso aqui, gente, parece um pouco holográfico, não parece que ele é prata, prata, ele parece um holográfico. O macaquinho se chama Rose e olha só, são dois, tem essa alça e dois bolsões aqui que você pode realmente usar como estojo ou como necessário. Esse é um modelo que chega muito pouco, ai, aqui também é gostoso a textura, é um modelo que chega muito pouco e quando chega é muito, muito, muito desejável por todos nós. Aí, tô meio perdida, Bárbara. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa, eu nunca pedi tanto aqui na minha vida. Aí esse aqui que chegou, ó a Bárbara dando desforças ali no cantinho. Esse outro aqui, que já é, esse aqui é o de Troy, né, que tem três bolsos. Olha, vocês conseguem ver que o fecho dele é em degradê? Essa perfeição? O de Troy vocês já conhecem, né, mas pra quem sempre tem gente nova chegando aqui no canal, ó, dois bolsos laterais com esse negócio aqui, elástico e o bolso central. E o de Troy é um dos estouros mais espaçosos daqui, tem, que existe, gente. Olha essa lindeza. Olha aqui também no degradê, aqui no degradê. E o macaquinho é a Rose também? Nora. Nora. É a Nora. Aqui a carinha da Nora, ó. Oi. Oi, Nora. Agora, tá, esses dois já foram. Aí, combinando com isso, a gente tem os 100 pence, que é claro que eu vou abrir para vocês. Mas eu tô muito ansiosa. Eu acho que é a da dessa remessona de fiquem. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha que lindo. Por dentro. Aí, muita coisa aqui dentro. Não cabe só 100 canetas, né? O fecho, ó, todo o degradê. Maravilhoso. E aí, temos aqui, né, mais dele. Para combinar, temos... Calma aí. Para combinar, temos também a lancheira. Olha a alça da lancheira, Bárbara, também é degradê. Linda, maravilhosa. Essa coleção tá incrível, porque, olha só, você tem o verde, que é exatamente igual o rosa, que você pode dar aquela quebra, sabe? Deixa eu mostrar esse verde bem de perto. Tem estojo verde também. Ah, e tem os 50 pence? Não, é os 100 pence. Ah, eu quero 50. 50 é raro de vir. Olha isso aqui, meu povo. Que coisa linda. É, a Nora também é, né? Ela tem um cintilante, né? Eu, tipo, não sei explicar. Tem, não é apenas um metálico, assim. Ah, e agora que você colocou, quando subiu ela, apareceu na luz, ficou mais visível. Visível, né? Maravilhoso isso aqui. Tá. Aí tem a rosinha. Tem os de tróino verde. Lindo. E os de tróino rosa. Difícil, tá? De fazer um... Aí a gente tem mais ali aqui. Olha, aqui embaixo tem mochila. Ah, mochila da Helena! Gente! Helena vai pra creche ano que vem. E eu encomendei essa mochila pra ela. Olha só. É um macaquinho. Tá vendo? E aí aqui, ó. Sobe a rodinha. É pra Helena ou é pra mãe da Helena? Olha a felicidade da mãe. Olha o tamanho da alça. Só sabe isso a alça. Só sabe isso. Isso aqui é muito bonitinho, gente. Mas tem mais, tá? Não é só pra Helena, não. Tem mais no site pra quem quiser também, ó. Que coisa mais bonitinha. Tô muito feliz que chegou. A da Helena eu já vou deixar separada. Claro. Ela vai pra creche ano que vem. Esse aqui é o modelo... Qual que é o modelo? Eu não lembro também. Nuzi, né? Nuzi. Nuzi. Modelo Nuzi. Aí eu amei essa paleta de cor dessa coleção. Aí tem mais Nuzi, mais lancheira, mais Detroit. Olha. Shoulder bag. Shoulder bag. Gente, a gente arrasou nesse pedido, hein? Olha essa shoulder bag. Que linda. Olha o macaco. Olha isso. Que acabamento. Esse aqui é a sensação, shoulder bag. Você bota aqui seu celular, você vai pra feira, vai pra academia. A Donatila já gosta. Ai, minha mãe usa muito, muito, muito shoulder bag. O que mais? Ó, aqui é grande. Ah, não. É Nuzi. Nossa, mais Nuzi. Mais uma, mais uma de Helena. Também. Aí, olha a CO, gente. Olha a CO no verde com rosa. Com fecho em degradê. Perolizada. Eu quero nascer nesse ser metálico. Não. E assim, equipe, né, gente? Aquele produtinho que vai durar anos e mais anos e mais anos e mais anos. Anos e anos e anos. Meu Deus, esse verde tá muito lindo. Tem muito aqui. Verde. Tem a COS? Não, aqui é só a CO verde. Verde, muitas e nessa caixa é isso. Olha onde ela foi parar. Pra mostrar. Gente, que grande a caixa. Olha o que que veio aqui. O estilo é de... Ah! Olha de rodinha. Rodinha. Olha isso aqui, gente, no rosa. Esse aqui é a Nilzeia. É a Nilzeia. E tem mais coisa aqui embaixo, ó. Tem mais sojo. Acho que é só isso, Bárbara. Eu amo recobir aqui, tem. Olha aqui. Gente, olha que luxo. Fala sério. Aqui, ó, também. Igual eu que eu mostrei pra vocês, que é da Nilzeia. Só que essa... Essa sobe mais, né? Só que essa aqui também tem a mochila. Porque aí, tipo assim, tipo assim, ah, preciso de carregar rápido. Não quer usar a mala? Bota nas costas. Ou é pai, mãe, de menino. Vai pegar na escola? Bota a mochila nas costas, em vez de ficar arrastando. É só colocar a alça aqui certinho, tá? Porque vem solta. Mas não é que tá solta. É só colocar. Olha que tem aí um bolsão. Ela é muito espaçosa. Tá chocada. Fazia tempo que eu não via uma... Mochila de rodinha assim, de perto. Ela tem aqui. Eu tenho aqui também. Muito espaço. Chegou também seu Collage, que tem essa mesma estampinha da coleção inteira. Só que a Collage, ela tem mais esse bolso aqui, ó, que você usa pra guardar notebook especificamente. Então, ela tem um bolso a mais, sabe? Você pode usar pra botar na notebook. E ela tem também o bolso aqui da frente, que é a seu Collage. Eu acho ela muito boa. Ela é um pouco maior do que a seu normal. E essa outra aqui, seu... Qual que é o modelo? Ó, o nome. Elsa Grace. Essa é o mesmo. Essa é a seu normal, né? Isso. E tem... Gradiente. Isso, ok? E tem o estojo ali combinando. Que a coleção tá toda combinando entre si. Maravilhosa. Já, já, tudo disponível no site. Gente, essa coleção está belíssima. Tãozinho pastel maravilhosa. Tudo metalizado. Maravilhosa. Rosa com verde. Impecável essa coleção de outubro. Porque essa aqui é a coleção referente a outubro, né? Setembro, outubro. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse Unbox Express de Kipling. Acesse o site. E quem quiser parcelamento em 12 vezes, chama a gente no WhatsApp, que a gente faz parcelamento de Kipling em 12 vezes sem juros. Beijos e até amanhã.